Eu sou o Fábio Santini, diretor da NetEye. A NetEye é uma empresa fundada em 2004 e que produz um software também chamado NetEye. Esse software então já tem oito anos de desenvolvimento, está bastante maduro nesse momento e hoje nós já temos cerca de 20 mil licenças ativas no Brasil, com clientes de todas as áreas, desde empresas de tecnologia, empresas de saúde, órgãos do governo, indústrias e o nosso produto é um software para gestão de TI com foco na gestão das pessoas. Por que eu digo isso? A gente possui cinco principais funcionalidades, sendo elas o inventário, onde é possível trazer informações de software e hardware de todos os computadores e fazer o gerenciamento das licenças para que a empresa acompanhe se os produtos comprados, as licenças de softwares comprados estão de acordo com o que realmente está instalado na rede. A produtividade, e aí a gente vai dar um foco maior nas pessoas, porque o NetEye vai trazer informações do histórico de uso de cada computador, por cada setor ou por cada pessoa na empresa, para que o gestor possa acompanhar a produtividade de cada colaborador. Então aí se consegue um grande ganho de produtividade. Depois a gente tem o módulo de desempenho, que vai fazer a verificação se os computadores estão de acordo com o quanto eles estão sendo exigidos, ou seja, se eles precisam de um upgrade ou precisam ser substituídos. A gente também tem o módulo de monitoramento, para que a equipe de Helpdesk, a equipe de TI, possa fazer o atendimento aos seus usuários de uma forma mais rápida, através de um acesso remoto aos computadores. E o módulo de segurança, que ele vai servir principalmente para aplicar a política de segurança da informação que a empresa definiu na prática. Então a empresa definiu o que é permitido e o que não é na rede de computadores. O módulo de segurança da NetEye permite aplicar isso. As empresas que estiverem interessadas em conhecer um pouco mais sobre o nosso produto e nossa empresa, por favor, entre no nosso site, NetEye.com.br O nosso e-mail é contato.net.com.br E o nosso telefone é 51 30 91 00 07